Fala, pessoal! Vamos nessa questão aqui de usando ângulos, ok? Vamos ler aqui. Duas retas paralelas cortadas por uma transversal formam o ângulo alterno-externo expresso por 13x menos 8 e 6x mais 13. A medida desse ângulo vale... Primeiramente, vamos dar uma revisada aqui, o que é alterno-interno-externo. O que é alterno-interno, né? Duas paralelas e uma transversal, né? E o que a questão pede? Alternos externos, né? Que é duas transversal e esses aqui, entendeu? Aí, 1 aqui vai ser 13x menos 8 e aqui 6x mais 13. A gente percebe aqui, nos alterno-externo, esse ângulo é igual a esse, entendeu? Então, a gente pode escrever a seguinte equação, ó, 13x menos 8 é igual a 6x mais 13, ok? Então, vamos lá. Passar o 6x para cá, 13x menos 6x, passar o menos 8 para lá, fica mais, né? 13x menos 6x, dá 7x, né? 13x menos 8, 21, né? Ok? x igual a 21 sobre 3, ou sobre 7, né? Errei aqui. Aqui dá 3, né? Então, x aqui dá igual a 3. Então, vamos substituir para determinar o valor do ângulo. Como é que eu faço? Pega aqui, ó, 13x menos 8, né? Vou substituir, fica 13, que eu vou botar aqui. 13x vezes 3 menos 8. 13x menos 8, aqui dá 31, opa, 31 graus, né? Então, a resposta aqui, letra A, ok? Questãozinha, nível básico, né? Mas é bom treinar, ok? Então, é isso aí. Qualquer coisa, manda um comentário e olha as preguiças. Valeu, tudo de bom.